Foi um desses clientes que fez com o Azriel renascer com o Flávio. Pois é, né? Agora vai ter a batalha contra Undyne. Vamos lá, vamos na Undyne. E bora lá. Essa batalha aqui é... Só tem que ficar esperto na hora que tem que fugir dela. Tá, vamos lá. Aí você já vê que é o verdadeiro rolo da Undyne, né? A Undyne faz uma revelação de rosto igual o Youtuber. Lembro do coração da batalha com ele. Qual batalha contra a Undyne normal? Olha aí nessa parte que seria perfeita se o Frisk começasse... Não, corresse que nem o Chris. É verdade, né? O Frisk, ele devia ter corrigido, né? O Chris manda... O Chris é mais rápido, né? Então vamos embora aqui. Ele falou, no Pacifista ele é fácil, sim. No Pacifista ele é fácil. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Tá, beleza. Só ficar... Só ficar esperto com o que... Com o que pode vir aí, velho. Só fica esperto. Vou falar no Genocida. Ah, no Genocida... No Genocida é mais sofrido mesmo. O Pacifista não é sofrido, não. No Genocida tem música diferente. Pois é. E essa música da Undyne é legal. Bom que o jogo ele é mais... Ele é um pouco mais intuitivo. Ele te mostra... É... O que você... O que você... Você... Quando você pode... É... Na verdade... O que que eu ia falar? Esqueci já. Ah, tá. Já sei. Ele mostra a seta que vai vir... A próxima seta que vai vir na sua direção. Ela fica vermelha. Aí você pode saber qual exatamente é a seta que tá vindo na sua direção. Ou não, né? Retira o que eu disse. Vamo lá. Fique... Esperto. Exatamente. Vamo lá. Vamo embora desse lugar. Ah, esqueci que ia pular do negócio. Pô, caramba. Tá. Acho que aqui já é a última parte. O resto é só escapar dela direto. É. Já estamos chegando na última parte. O pior é que eu já pensei que ia essa seta vermelha. Mas não tem nada a ver. É. Pois é. Fui trollado agora. E ficar esperto aqui, velho. Tá. E ficar esperto aqui, velho. O que eu acho que ela é difícil é essa seta amarela no genocida, né? Eu sou ruim com essa seta amarela. Eu sei que é só ir no lugar reverso em que ela tá apontando, mas pra mim é complicado. Meu cérebro ali não funciona. Principalmente agora, né? Vamo lá. E uma coisa que eu notei é que naquela seta, ao contrário, tem uma sequência na pacifista, pelo menos. Aí eu não sofri tanto. Ah, é. Isso é. Agora ela não vai mais me prender, eu acho. Ela não vai mais me prender, não. Só fugir agora. Agora ela vai verificar o Sans aí, que ele tá dormindo. Isso vai me salvar um tempo. Aqui tem que dar água pra ela, senão ela morre nesse lugar aqui. É, ela vai cair aí, vai... Tem que dar água pra ela, senão não dá certo. Vai... Joga uma água aí. Por isso que vai lá e joga na cabeça, né? Fiquei irritada com o Sans. Pois é, o Sans tá dormindo na barraquinha dele lá de boa. Tá, agora vai acordar e vai embora. Até um outro dia, não dá, hein? Tá, vamos salvar aqui, que agora vai chegar a parte da Alphys. Bora lá. Ela fala nem um obrigado, pois é. Depois ela... Depois ela vira amigo do... Vai pra comentário pacifista sem a... Vai pra comentário pacifista sem a Aglandine? Acho que não, porque ela morre. Ali, se deixar ela... Ali ela morre. Tá, a Alphys tá aí. A gente vai ter a primeira batalha com o Metatom agora, né? E a Alphys fala pra caramba com a gente. Então... A gente tem que dar... Tem que dar... Um pouquinho... Apertar os botão um pouquinho aqui, um pouco rápido. Que Alphys fala bastante. Colocar ela morre ali. É que ela morreu de calor ali. Eu não sei se ela morreu ali. Eu suponho que ela morre ali, porque... Ela fica deitada ali no chão. Vamos lá. Tá. Beleza. Falar que criou o Metatom. Que o Metatom, ele é um louco, né? Basicamente, ele vai... Ele tá chegando agora. O Metatom, ele tá saindo do laboratório. É pior que o Metatom, acho que ele sai do laboratório, não é não? Tipo, ele quebra a parede e tudo mais. Mas ele saiu de dentro do laboratório, não é não? Que foi o quê? Ele era um... Ele tava querendo matar tudo... Tudo... Tudo mais. Ele sai dessa parede também? Eu acho que ele saiu do laboratório. Do TrueLab. Não é não? Ou não. Sei lá, velho. Tá, beleza. O Andine que tava te observando, ele não... Esperava que você fosse... Só fala que ele tava... Deixa pra que você fosse chegar agora alguma coisa assim. Alphys. É. Exatamente. Dá pra achar ele aí. Vou fazer o chorar aqui, né? O negócio... Tá. A... Alphys vai falar a resposta pra nós. Tá, beleza. Vamos lá. É só responder os negócios aqui, do que os robôs são feitos. Alphys. Ele vai falar um negócio gigante aqui. Alphys vai falar a resposta pra nós. Alphys, fala aí pra nós. Alphys. 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 Beleza. Beijar um fantasma aqui. Exatamente isso aqui. Acho que dá pra terminar hoje. Afinal você começou cedo, talvez dá pra terminar. Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Tá, ele vai falar que a Alphys não pode responder o negócio, porque a Alphys está respondendo... Respondendo à toa aí o negócio. Agora que deu a referência de ontem, entendi agora, velho, esse negócio, você poderia brinchar o fantasma. Tá, aqui é Undyne. Então vamos lá, tá, o Metatom aí vai embora agora e tem os desafios do Metatom agora, que ele é tipo um papiro, só que mais hardcore, né? E vamos roubar, vamos roubar o que tiver aqui. Não posso roubar o que tem na geladeira, velho? Ah, tá, vai dar um celular, um celular upgrade. Ela vai fazer um upgrade pro meu celular aqui, que vai ter... Vai ser o celular que pode guardar itens. E o celular ajuda pra caramba. Tá, beleza, então. Vamos aproveitar pra roubar a geladeira aqui. Vamos lá, pega isso aqui. Vamos lá, pega isso aqui. No genocida, é útil pra caramba assaltar a geladeira. Só que a primeira vez eu achava que tinha que falar com a Alphys, que gosta de mim, o humano no carro. Ô, louco. Trollou a Alphys, legal ali então, hein? Rory Tricks. Ó, essa música aqui... Ó, essas músicas de Undertale é boa, mas essa aqui é doideira, meu. Essa aqui é louco. Essa música aqui eu... Lembra que essa música, quando eu ouvi ela, foi... No momento que eu tinha ouvido ela, era... Essa aqui era... Quando eu joguei esse jogo aqui, essa foi a melhor música que eu tinha ouvido quando... Desse jogo, quando eu cheguei nessa parte. Hoje em dia, acho que a melhor música é o... É o... É a... Acho que é a... Música do Megalovania mesmo, ou... Ou... Ou da Batalha e Dandain lá. Mas essa aqui... Do genocida, mas esse aqui é o... Mas essa é uma das melhores músicas ainda. Eita caramba, eu esqueci que esse avião aqui não dá pra você fazer o esquema, velho. Você tem que... Tem que flertar. Daqui, você vai... Aqui, você vai... Ah belele, isso mesmo. Minha música favorita é o Risteme, ah, Risteme também é bom, mas essa aqui é uma das minhas músicas favoritas dessa parte aqui do jogo, o Another Medium, tá beleza. Vou falar dos bagulho ali, ah, vou falar dos bagulho, é só eu passar direto aqui no negócio, que eu já sei como é que faz o bagulho, e beleza, tem uns negócios aí que por algum motivo o Frisk não silencia o celular dele, o cara não consegue silenciar o celular dele, aí fica aparecendo um de mensagem aí toda hora, vou me embora daqui, tá beleza, beleza, mas eu também gosto da música da Hotlane, sim, essa música é boa pra caramba, de música de área, essa aqui é a melhor música pra mim, a música de áreas do jogo assim, essa aqui é a minha favorita, depois dela é Decore, ah, você gosta mais de Decore? aqui, eu gosto do Another Medium, então mais um Another Medium, sim, essa música é boa, vamos lá, beleza, tem aquele bicho que é um gato amassado ali no canto dele, tá, vamos sair daqui, só não sei qual que eu vou editar isso aqui, porque, porque já faz uma hora que eu tô gravando isso aqui, eu tô trabalhando agora, então nem sei se eu vou conseguir editar esse ano ainda, velho, beleza, foi, acho que pra combinar pra final de jogo, meus favoritos é a Decore e a minha Galovania, é, pois é, são bem finalzão de jogo mesmo, eu vou abrir a porta aqui, música de Undertain é muito boa, velho, o cara, o cara é o Toby Fox lá, o Toby, o Toby Rocks, Rocks, Cox, o cara é, o cara é louco das ideias, velho, o cara, o cara é, o cara é bom pra caramba, hein, compor música, mano, o cara manja demais, vamo lá, o Toby falou, eu prefiro mais a Decore que o Megalovania, né, depois a Decore é uma música boa mesmo, eu prefiro mais a Megalovania ainda mais, o Megalovania é uma música boa, tá, vai ter esse negócio aqui do, do chefe Metatom, coisa tudo mais, tá, metatom, fala o que você tem pra falar de uma vez, caralho, eu quero, que eu quero passar pra próxima, mano, eu quero passar pra próxima, Metatom, tá, tá ligado, eu vou embora, Metatom falou, eu não posso passar pra próxima, né, mano, beleza, tem que cozinhar com ele mesmo, beleza, o Metatom, ele é realmente o Papyrus Hardcore, que ele vai tentar me matar, com uma, com uma, com uma serra elétrica, pior que o Hilly podia ter usado a Megalovania no ômega final, o ômega é de 2009, e a hacke, com a Megalovania, 2008, pois é, a hacke do o ômega teria que, manjar pra colocar essa música na hacke, pois é, o cara tinha que ser manjão pra caramba, e a hacke é, é o quê de, é, o, 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 o Dwarf Bound, negócio, e, é engraçado, né, que pensar que o O Megalovania, ele é originalmente uma música de Super Nintendo mesmo, feita por Super Nintendo. O Top Fox compôs o Megalovania pro Super Nintendo mesmo, então... O Megalovania original poderia muito bem aparecer em qualquer rack de qualquer jogo de Super Nintendo. Tá. Ele vai ter que subir agora junto com ele. Tem um jetpack que é o celular. O celular que é um jetpack, né? E o Steve Jobs tá se achando o máximo por conseguir inventar o iPhone. Chupa essa aí, velho. O negócio tem jetpack no bagulho, velho. Vamos lá. Tá. Aqui é desviar, só que eu não preciso... Só que é só desviar numa linha reta, então acho que é mais tranquilo do que parece. Eu vou jogar os ovos aí. Você destruiu o meu ovo. Ah, droga. Fui acertado. Por os temperos dele. O cara tá na GNT, velho. O cara tá jogando uns bagulho aí, mano. Que porra é essa? Cheguei. O jetpack no iPhone. Jetphone. Porque era pouca conhecida mesmo. É, não tinha ninguém que conheceu o Megalovania. Só tinha aparecido uma vez numa hack obscura de air. Onde? Pior que eu não vejo a batalha... Pior que eu não vejo uma batalha de jogo que a Megalovania combine melhor que a batalha com o Sans. Pois é. O Undertale é o que mais combina com o Megalovania mesmo. É. É de combinar melhor. O Megalovania combina melhor. Uma música que um... Um Mega... Ele quis dizer... Uma música em que o Megalovania... Em que o Megalovania se encaixa. Uma batalha em que o Megalovania se encaixa. Melhor é o... É o do Sans mesmo. Tá. Tem aquele bagulho lá. O Decore ali no fundo, né? Se não me engano. Vamos subir aqui então. Qual que era o andar que ele tava pra subir aqui? Acho que é isso aqui mesmo. O andar que eu tô é o de baixo. Vamos subir tudo aqui então. Ah, vamos embora. Pior que já são 5 horas da tarde, velho. Que desgraça. Podia ter começado mais cedo ainda. Pô, se eu escuto aquela música eu vejo o Sans. Pois é. Aquela música combina demais com Undertale. É muito Undertale aquela música, né? Oh, caramba. Aqui vai ter um monte de diálogo agora. Eu também vim aqui pegar um... Pegar um bagulho aqui. Vamos rejeitar porque ele já vai ter rejeitado sozinho mesmo. Pior que aqui... Pior que aqui é tipo... Esses negócios... Esses pedaços de armadura que a gente encontra. Roupa, coisa assim. As outras crianças que faleceram, né? As outras crianças que faleceram. Que deixaram aí, basicamente. O bagulho vai estar mais cedo. Que horas você tem que parar. Provavelmente... Lá pelas 6 horas. Tá. E aí ela vai ligar aqui. Só que já foi. Só os dois. Só precisava clicar os dois mesmo. Quem dera poder fazer live à vontade que nem antes. Seria melhor mesmo se eu pudesse fazer live à vontade. Vamos ver. Tá. Tá. Aqui é o seguinte. Oh, caralho. Mas fazê isso. Vamos lá. Pra ele saber se você concordar com o Shiren destruir o universo e não aceitar. Se você não aceita, ele destrói mesmo assim. Ele te mata e destrói mesmo assim. Ou mata o Frisk, sei lá. Beleza. Agora vai ter os... Vai ter... Vai ter os... Vai ter os... Vai ter os caras aqui, os... Os caras bizarrão aqui. Os... Os Roy... Zão. Vamos lá. Vamos... Vamos simbora aqui, então. Tá. Eles vão perceber que eu sou o humano. De quem eles estão falando. E vão querer me atacar agora. Então, vamos... Vamos simbora, vai. Tá. Vamos... Vamos limpar a armadura do bicho. Vamos lá. Tá, ele vai tirar a armadura logo aí. Beleza. Agora o cara vai ficar todo louco e vai ficar mais difícil de desviar aqui. Beleza. Basicamente isso é essa batalha. De qualquer jeito, se você não aceita na hora que você abre o jogo de novo, ele só abre. E se você aceita na hora que você abre de novo, você tem que esperar um pouco. É falar que tem que dar a sua alma pra recomeçar aquele universo. Entendeu? Eu não sabia disso não. Isso aí eu não sabia não. Eu acho que só te matava mesmo. Tá, tá. Então, vamos... Vamos... Vamos pra... Então, agora que os caras já estão mais... Os caras vão fazer a raizice deles lá, então a gente... Eita, peste. Não, vamos... Vamos embora. Vamos simbora. Beleza Tá, você falou aqui o bagulho Ah, vai ter aquele Bagulho de bomba ali, desgraçado Tá, 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 beleza, beleza Tá, Metaton Faz o seu negócio aí, Metaton Faz o seu esquema aí, mano Deixa de palhaçada, Metaton Fala com as palhaçadas do Metaton Vai ter a bomba aqui Você não pode brincar com as bolas, ô louco, véi Tá É isso aqui que tem, é isso aqui que Ah, que eles dois caras tem alfa escondarem, tem o Metaton Pois é, os caras, os caras é... Pois é, normal esse negócio, os caras é assim mesmo, véi Na verdade não tem, os únicos caras que não tem isso aí é o Toriel e o Asgore De resto todo mundo é... Todo mundo... Todo mundo é doidão, véi Mas aqueles caras são os mais doidos mesmo, véi Aqueles caras lá... O cara tira até a camisa pro outro, mano Aqueles ali é meio... Lá aparece aquele Ricardo Milos lá, mano Os caras ficam assistindo o Ricardo Milos Vamos lá Tá, vamos lá Cachorro aí Beleza Fuse aqui Mas isso aí não tem... Mas isso aí não tem... Isso aí não tem nenhum problema não, véi Vamos lá Eita, tá foda-se isso aqui Vamos lá Vai É, defuse isso aqui Tá bom, tá bom, beleza Tá, esse bagulho aqui vai ter o... Vai, defuse o negócio Já foi? Acabou É isso mesmo Já ativo todas as bombas Wow Na verdade ela não ia explodir não Porque o Metatom Porque o Metatom Porque o Metatom Ele não consegue fazer nada, velho Vai ter batalha com ele agora? Ou não era agora? Não, não era agora, não A batalha com ele era... Era outra... Tipo, aquela batalha Com a primeira forma dele Não é agora, não Outra... Tinha outra... Outra parte lá Que ele tem aquele labirinto lá Vamos lá Vamos lá Falou É depois da Moffet Verdade Vai ter a Moffet ainda O negócio Tinha esquecido dela já Ela é um boss Que ela aparece de repente Você nem passa Com uma historinha Com ela Nem nada Só acontece O negócio Tá, beleza Ok Coisa assim Pá Tinha... 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 Tinha...